É o resultado de uma pesquisa que pouca gente deu atenção a uma entrevista que o Heráclito deu ao Estadão. Eu soube que ele negou a Iná-Terezinha FM, se não me engano. Agora, ele tem que desfazer a entrevista dele. Eu tenho a cópia, né? Não sei se a postagem saiu, mas o que eu disse ali, tudo está lá. Primeiro, eu falei da questão das reuniões, três meses após a posse. Aí teve a encomenda do parecer da Janaína em maio. E por aí vai. E as reuniões que aconteceram. Nelson Jobim, lá presente, dando lições de como construir um impeachment, eles dizem exatamente isso, com essas palavras. E chamam de conspiração, né? Era o QG da conspiração. Mendonça Filho era o líder e chamava o cérebro da conspiração. Essa palavra, essa expressão é deles. Então, está lá. Aquilo pode, inclusive, ser peça da defesa. Na hora que for agora, nesse processo de defesa, o Eduardo Cardoso certamente vai usar alguma coisa desse tipo. Assim como, logo em 2014, entrar na justiça para anular a eleição. Foi todo um processo construído para não deixar ela governar. O partido vai se reunir, diretor nacional, quem dá diretriz é nacional. Terça-feira tem reunião do diretor nacional. Para a gente ver como é, primeiro, a nossa postura. Agora, nós fomos jogados para a oposição. Então, como vai ser a postura do partido na oposição. E também discutir com os movimentos da rua, na rua, até porque já começaram a sair medidas que já estão desagradando aos movimentos. Pensa que não tem mulher no ministério, que é isso. Nós tínhamos um ministério que cuidava dos direitos humanos, da igualdade racial. Estava lá, todo mundo se via num espaço institucional. Acabou. E no ministério, ele não teve a sensibilidade, nos 24 nomes, botar uma mulher, quer dizer. Mostra que não tem atenção nenhuma para esses movimentos. E para nós essas questões são importantes. Então, está na contramão da história, inclusive.